Bom, eu tenho um lugar favorito, sim, aqui em São Paulo, que é o lugar onde eu passei a maior parte da minha, digamos, pré-adolescência e juventude, assim, que é a Moca, o Brás, essa região, que é também a região onde o Montanha-Russa, parte do Montanha-Russa se passa. O que é interessante deste lugar para mim, a minha ligação com este lugar, tem a ver com ter visto um pouco a minha história misturada com a história da cidade. Porque se tinha uma via férrea ali, que eu estou com 47 anos, e que há 30 anos atrás era muito importante ainda para o transporte de carga, até hoje para o de passageiros, mas era ainda mais importante o transporte de passageiros de trem do que é agora. E aquilo foi decaindo com o fim do milagre econômico, os armazéns viraram cortiços, os cortiços desapareceram, ficou um esqueleto de prédios ali, Rua Borges de Figueiredo, mesmo perto da Celso Garcia. Quer dizer, tem uma coisa que se esvaziou, a atividade produtiva se esvaziou, e aquele lugar empobreceu, decaiu, eu andava de bicicleta em meio à ruína. Então, assim, aí quando eu comecei a estudar, ler, conhecer o mundo, eu fui vendo que aquilo era parte da minha vida mesmo, que aquela paisagem onde eu estava existindo era uma paisagem que estava desaparecendo. Então, parte, acho que até parte um pouco do meu desejo de escrever tem a ver com registrar uma coisa que desaparece. Porque o que é legal e terrível da experiência de São Paulo é que tudo desaparece. Então, assim, a literatura, a fotografia, todo tipo de registro, que é mais importante do que na Europa, por exemplo, onde os caras preservam, porque a gente já teve umas 25 São Paulo ao longo da história. E eu vi isso no meu bairro. Vi o armazém super bonito, pintadinho, começar a descascar, de repente o tijolo cai, o vidro quebra, ninguém conserta, os caras vão embora e aí a gente pode brincar, ou os mendigos podem ir lá, ou os traficantes podem usar, essa miserabilização da cidade. Aí tem um momento em que tentam revitalizar aquilo, não dá certo, com algumas casas noturnas, e hoje são os prédios, a especulação imobiliária que está subindo, torres muito grandes na Zona Leste. Isso é a cara da gente. E um pouco o que o livro registra isso. O primeiro conto fala de um parque de diversões da minha meninice, onde você ainda tinha equipamentos, já tinha equipamentos elétricos, mas totalmente toscos, rodas gigantes minúsculas, gigantes, mas minúsculas. Montanha-russa, nem pensar, tinha uma ou outra que você encontrava em lugares distantes e ocasiões especiais. E nisso meu pai também começou a trabalhar neste mundo, ele fornecia peças para esse mundo do parque de diversão, então eu tive uma vivência do cotidiano também, do cotidiano desses operários, dessa mudança da diversão, dos caras que, por exemplo, eram bilheteiros no parque da periferia, e que desapareceram, isso desapareceu, o parque da periferia desapareceu. O que eu acho legal do livro é que ele tem esses dois momentos, tem o que não existe mais, um registro pessoal daquilo que não existe mais, e conversa com o que é hoje, que é esse parque, que é o parque cercado, vigiado, onde vão excursões, tudo é controlado. Não acho que é menos divertido. O jogo de estar lá, a adrenalina de estar lá é a mesma. O cara despencar de 70 metros, para mim, era a mesma coisa que eu caí de 3 no meu parque de diversão. Então mudou, mudou. Eu acho que mudou num certo sentido para pior, porque antigamente isso era mais distribuído. Como eu sou socialista, eu gosto das coisas distribuídas, espalhadas, então hoje tem muita concentração. Mas também acho que isso pode ser um momento, pode desconcentrar daqui a pouco. São Paulo tem essa coisa elástica, sabe? E eu acho que o livro tem esta... Quer dizer, o que eu acho bacana de poder dizer para as pessoas lerem o Montanha-Russa é que ele conversa com a história da cidade, conversa com a história da maneira como a qual nos divertimos, eu na ditadura, as pessoas hoje na democracia. Isso está no livro. A paisagem de fundo que muda, a paisagem interna, emocional das pessoas que muda, a paisagem da política que muda. De um modo geral, as coisas avançam, as pessoas são incluídas. Então, leem mais até, paradoxalmente. Isso é muito bom. E, de qualquer maneira, acho bacana poder dizer para elas, olha, conhecer a história da cidade, conhecer o que aconteceu com a paisagem, é um pouco conhecer o que aconteceu com a paisagem interna da gente. Eu, como escritor, o que eu faço? É registrar essas coisas que vão acabando. Eu saía com o meu pai todas as sextas-feiras à noite com uma Kombi cheia de geradores, de pequenos transformadores, na verdade, porque a energia elétrica caía muito na periferia, e ele bolou um troço lá, um no-break, bem tupiniquim, porque é os anos 70, né? E aquilo evitava panes maiores no parque de diversão. Então, a gente vendia aquilo, saía oferecendo aquilo. Então, eu sempre brinquei sem pagar em parque de diversão. Isso é uma coisa que, para mim, me tornava uma espécie de príncipe entre os meus, assim, sabe? Eu tinha uma coisa que meu pai me proporcionava, eu briguei muito com meu pai, fui muito perverso com meu pai, e vice-versa também. A gente teve uma relação difícil, mas isso era muito bacana de estar com ele. Primeiro, estar com o pai, né? Ser valorizado como alguém que pode acompanhar o pai num lugar tão importante como o trabalho. Na minha família, isso era muito importante. E, secundariamente, a chancela que isso me dava, porque eu estava lá, meu pai estava testando equipamento, eu podia andar sem pagar. Andava muito, andei muita trombada naqueles carrinhos. Queberei muito, com muito dente em volante de carrinho de dar trombada. Isso era uma coisa que me fazia me sentir melhor, assim. E era ditadura militar também. Era curioso, porque às vezes anoitecia, então vinham os caras da rota. Vinha aqueles sujeitos de capote, metralhadora, tomar um café no parque, ou observar o parque. E aquilo tinha uma atmosfera muito pesada. Eu me lembro muito de inverno, de nu. Era noite, né? A gente ia à noite. Frio, São Paulo era aparentemente... Eu tenho uma sensação de que São Paulo era mais frio, garoava mais. Isso parece que mudou também. E é possível que tenha mudado. O que a gente está fazendo é dizer para as pessoas, olha, como as coisas mudam. Saiba mudar, saiba ler a história para você lá na frente saber o que fazer.